Olá, meus amigos, minhas amigas, está começando mais um Pop-Up. Vamos falar de cinema, vamos falar de cinema nacional, porque As Duas Irenes já está em cartaz nos cinemas do Brasil. O filme é estrelado pelo Marco Rica e dirigido pelo Fábio Meira e conta a história de uma treta de família, de duas famílias, na verdade. Por quê? Porque vemos ali a família que tem o patriarca Marco Rica, e parece que vai tudo bem, eles estão jantando ali, uma das filhas vai debutar e tudo mais. Só que um dia, a outra filha, a Irene, encontra papai beijando e pegando outra filhinha no colégio e com outra esposinha ali do lado também, e todo amorzinho. Isso vai gerar um conflito absurdo ali na cabeça da pequena Irene. Tão linda, tão linda, mais bonita. Eu vou contar pra mamãe, e essa casa vai abaixo. Mas o que a pequena Irene faz depois dessa explosão de novidades aí? Ela vai atrás da menina da outra filha e descobre que ela tem a mesma idade e que ela tem o mesmo nome dela, também se chama Irene, e tem 13 anos de idade. E aí, ela vai começar uma relação, assim, até de amizade, poderia dizer, com essa nova Irene, com essa nova irmãzinha dela, e vai rolar muita treta aí de família. Laços de família em As Duas Irene. Laços de família em As Duas Irenes. Madalena, né? Senta aqui. Nunca dá pra saber o que você tá pensando. Fuxei meu pai. Bom, o filme apresenta duas atrizes jovens, a Priscila Bittencourt e a Isabela Torres. Elas vivem as Duas Irenes e estão muito bem. E também a arte é muito legal. Você passa no interior do Brasil e não tem data, assim. Eu fiquei olhando, parecia até um filme de época, mas ao mesmo tempo ele nunca falou em que ano eu estava e tudo mais. Então, não sei. Imagino que pode ser um filme datado hoje, mas no interiorzão do Brasil. É muito bonito. A direção do Fábio Meira é muito boa, principalmente dirigindo essas duas meninas, que estão excelentes. O filme apresenta essas duas jovens atrizes aí para o mundo. Muito bem. Ótimo filme nacional pra você curtir no cinema. É um filme com aquela sutileza do cinema, do ótimo cinema brasileiro. Vamos para a escala de hoje. A escala de hoje é Irene Ramache. As Três Irenes. Imagina que coisa maravilhosa de filme. Vamos lá, vou dar oito para as Duas Irenes. Bom filme nacional. Vá ao cinema, comente aqui, discordando de mim ou não. Tchau, tchau. Sabiam que existe outra Irene? Irene! 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 Tchau, 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 tchau Obrigado.